Oi, tchicabers, estamos aqui no segundo vlog diário da nossa viagem de Campos do Jordão E primeiramente eu queria perguntar pra vocês se vocês preferem, tipo, nos vlogs diários O Gag segurando a câmera ou eu fazendo assim com a câmera Me falem, tá bom? Porque aí eu posso... Mano, não dá dislike, não dá nada Só falando nos comentários, Bibi eu prefiro você gravando ou Bibi eu prefiro o Gag gravando Então oi, Gag, pra eles E aí que eu sou o Gag e é isso aí, né? É isso aí Eu vou deixar novamente o canal do Gag na descrição Então vão lá e vejam porque saiu o querido... O parceiro do faraó O que que saiu? O parceiro de um ano, saiu o 50 fatos sobre mim, que eu já tinha falado no outro vídeo Só que se você não viu o outro vídeo, vai estar na descrição o 50 fatos sobre mim Então ali também as primas aqui, Gag Aqui, ó, a gente tá fazendo umas coisas aqui de boi, tá ligado? Eles aí não estão fazendo nada, por enquanto É, elas estão tirando foto A gente tá tirando muita foto, eu nunca tinha gente tanta foto na minha vida E a gente brinca que minha prima, ela de vermelho A gente fala que ela é modelo Porque o tempo todo ela tinha foto espontânea, assim, tá ligado? Exatamente E acho que ficou muito da hora, tá ligado? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, tirando as fotos Você me filmou ainda? Não Não, não Mas beleza, galera A gente vai arrumar alguma coisa pra fazer Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer e depois eu volto Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer 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 Lindo, lindo Galera, tamo aqui no Morro do Elefante E tem uma exposição de elefantes e tal Não de elefante, na verdade Porque vocês sabem que tem bastante elefante no Brasil, galera Então são reais, obviamente Olha aqui, por exemplo Esse aqui é um elefante turista Elefante turista Ai, ai Bem da hora mesmo, galera Ele tá jogando bola, Tess Tá jogando bola? Olha ali Cadê? Cadê o elefante? Nossa, o elefante tá jogando bola Nossa, olha isso Nossa, olha isso aqui Esse aqui tem um cachecol Duvido que pode subir Não pode Vai Duvido Vai Olha ali, galera Temos um elefante de gorro E de cachecol Aqui um elefante brasileiro Amarula O Gag comprou uma flauta peruana É peruana? Peruana Ele nunca vai mais tocar isso aí na vida Exato, Deus Mas beleza, galera Vamos indo aqui E vamos que vamos Nossa, olha que lindo Aquele elefante Galera, estamos aqui em um restaurante de Funtz E a gente já comeu o salgado, o pãozinho lá com queijo, carne e frango E agora a gente vai comer de doce Ah, que delícia Ah, que delícia Ah, que delícia Tu é isso Ah, que delícia Olha que barulho Ah, deixa eu falar com os inscritos Tá muito lindo Ah, eu Oi, inscritos Que delícia Não, oi, gente Oi Oi, cara Oi, cabal da Vibis Ai, meu Deus do céu Nem me mostrou, né Gente, feia não é pra ser mostrada Não, ninguém mexe Eu vou tirar foto Ai, chegou, gente Eu vou tirar foto Não Ah, que delícia Não Então, agora eu vou comer Galera, a gente tá saindo do restaurante Eu comi demais Comi demais E desculpa Vai ficar escuro assim mesmo Porque É nóis Mas, mano Olha meu cabelo Ele tá todo encaracolado, galera Olha isso Minha mãe passou uma máquina nele Que deixa ele todo assim Fica bem da hora Cara, eu Eu não sei se eu gostei Não sei Porque é muito estranho, tá ligado? Mas, beleza Agora a gente vai dar uma volta no centro Pra não perder o custo Pronto, eu vou gravar assim agora A gente vai dar uma volta no centro E, ó Tô Adiós, Guto Sai daqui Mano Ela é a prima mais feia que alguém pode ter Mano, olha meu cabelo, Isabela Tá muito style Nossa, eu tô quase gorfando de tudo que eu comi Eu comi junto com ela Nosso projeto comer Nosso projeto comer Engordar Ela tem 10 segundos pra pegar mais banana Não, era muito enlaçado Porque a gente botava, tipo, as bananas lá dentro E a gente começou a fazer guerra pra ver quem pegava a banana do outro Ela roubou o meu celular Olha isso, que vídeo? Olha isso, que vídeo? Olha isso, ó Vai Não dá pra ver Mas olha isso, Is Agora deu pra... Não, não dá pra ver Is, olha isso, olha isso, olha isso Eu comi muito Olha isso, Coto, Is, ó Ai Eu comi muito também, galerinha Não, mas olha isso Para de olhar pro vídeo, ó Ai, beleza, galera Então eu vou parar de gravar É um bicho, é lindo Porque... Olha que baixinho Olha que baixinho Ai, que bruxinho Eu vou parar de gravar porque essa câmera pesa, tá? Tá nóis Vem, eu, eu, eu 1, 2, 3, 4 Bom dia, galera Vocês vão entender mais um não Mais um não porque é a continuação do outro E hoje, dia 10 de maio, domingo É dia das maiii Gordinha, gordinha, gordinha Vem aqui, gordinha Ela nunca apareceu porque ela tá com cara de cozinha Vem cá Tá, então deixa eu abraçar a cortina Deixa eu abraçar a cortina Mãe Fim tanto, mães, gordinha Eu te amo, tá? Te amo muito, muito mesmo Gabriel Ô, Gabriel Come e rire Come e rire, Gabriel Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felizes Só se vir aqui Não Vai ficar gravando Vai ganhar o presente e se vir aqui Vai Ganhar Pode vir Agora Não chega É uma pena Não Dá o presente Dá o presente pra ela Dá o presente Ó Eu já vim até aqui Que gorda Tá bom, gente Ó, não vai sair dali Então beleza, galera Ó, grava Só grava Só grava Só grava Só grava Olha, olha que linda que ela é Os cachinhos dela Olha que fofes Ela fez só pra mim Ó, que linda Que carinha Tem uma flor lá embaixo Tá bom, galera Ela não quer aparecer no vídeo Mas aqui é o time Então Então é isso, galera Agora a gente vai descer pra tomar um cafezinho A gente vai embora ainda hoje Tá bom, já desvirei a câmera de você Tá? Então é isso A gente vai tomar um cafezinho E a gente vai embora ainda hoje Só que a gente vai depois do almoço E é isso Feliz dia das mães É isso Se alguma mãe me assiste Que eu duvido muito Também se você tem 14 E tem uma filha Tudo bem Não tem Mas É nóis, galera Deu um feliz dia das mães Sua mãe Apesar de você estar vendo Esse vídeo terça-feira Feliz aniversário Feliz aniversário, mãe Boa Mas é isso Eu vou tomar um cafezinho E é nóis Galera Estamos saindo agora do hotel E Eu não sei pra onde a gente vai Só sei que a gente tá indo A gente vai pro centro? Sem trigo A gente vai em algum lugar de carro hoje? Não A gente só vai almoçar Só almoçar Hoje vai ser um dia light Hoje é dia das mães Feliz dia das mães Pra todas as mães maravilhosas do Brasil Gente Um beijo É muito babaca essa vida, né? É suave, galera A gente tá indo pro centro agora E é nóis Galera Eu não sabia Mas no centro A gente não ia visitar mais nada E é só almoçar E ir embora De Campo de Vordão Então não teve basicamente nada Só almoçou e foi embora E eu tô gravando esse vídeo Vocês estão me vendo agora Um dia antes de sair esse vídeo Eu tô gravando ele na terça Mas É porque Sei lá, galera Eu me senti na obrigação De fazer um final pra esse vídeo Porque eu achei que essa viagem Foi muito legal E vocês gostaram bastante Do primeiro vlog de viagem Então eu tô lançando agora O segundo, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like, seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E... Falou!